Música Vamos acompanhar a entrevista com Arthur Zanetti, o atleta brasileiro do time Brasil fala sobre a expectativa de participar da edição dos Jogos Olímpicos em casa. Música O esporte no Brasil vem aumentando, você pode ver em questão de títulos e resultados e a gente está percebendo isso agora, nesses campeonatos mundiais desse ano, do ano que vem e espero nas Olimpíadas também. Todo atleta vai buscar o seu melhor e buscar o melhor resultado que é o ouro. Tanto pessoalmente também, quanto para o povo brasileiro, que está prestigiando as Olimpíadas em casa. Música Sempre tenta buscar novas alternativas, geralmente quando a gente está indo para a competição a gente ouve uma música e também eu gosto de ler livros de autoajuda, geralmente de atletas ou ex-atletas, técnicos. Música Você tem que entrar dentro da área de competição não pensando o quanto é importante aquela competição. Simplesmente entra dentro da área de competição achando que é um treino. Pensar que você tem que entrar, fazer o seu melhor e sair satisfeito. Música 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 Música